O Cidadania está de volta para falar sobre um projeto de prevenção contra o vírus da AIDS que está sendo realizado no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o coordenador do Grupo Somos, Sandro K, e também o assessor técnico da área de DST AIDS, da Secretaria da Saúde de Porto Alegre, Cláudio Nunes. Lembrando que você pode participar do Cidadania através do nosso Facebook. Procure por facebook.com.br CidadaniaTV. Então, passe lá, acesse, compartilhe, curta nossas páginas e também tenha todos os materiais disponíveis que nós colocamos para você. Sandro, você estava falando no bloco anterior sobre o acesso da população, principalmente dos jovens, aos preservativos nos postos de saúde. Existe alguma dificuldade nessa população, dessas pessoas? Então, existem alguns relatos, assim, porque nós já acompanhamos essa população há alguns anos, né, de atendimentos confusos, assim. No momento que tu pede um preservativo, tu não pode correr o risco de te perguntarem ou brincarem, ué, mas tu já tem idade para pedir isso? A tua mãe sabe que tu está aqui? Não tem. A pessoa tem que ter... Ela tem o seu direito garantido de acessar esse insumo de prevenção, porque o direito à saúde dela é nato, assim. Independente da idade, né? Independente da idade também. Existem alguns procedimentos, alguns postos de saúde, assim, sobre retirados de medicamentos, quanto insumos, mas é importante que não existam barreiras, principalmente barreiras morais, assim, moralistas, para que esse acesso aconteça. Algum tempo atrás, deu bastante, gerou bastante comentário sobre algumas escolas, acho que no São Miguel, em São Paulo, que colocou preservativos, máquina de preservativo para as pessoas, para os alunos tirarem nas escolas, né? Essa não seria uma solução para os postos de saúde, talvez, Cláudio? Não, os postos de saúde municipais, eles disponibilizam, tem dispenser de preservativo na entrada dos postos. Todos os postos estão com essa mecânica de oferecer o preservativo. Então, a pessoa lá não precisa identificar, acessa o posto de saúde, pega lá, tem o dispenser, ela não precisa contabilizar, ela pega o que ela achar necessário e o suficiente para o uso dela. Não há um controle dos funcionários, assim, ah, tu pode pegar 10, pode pegar 5. Não. E preservativo só o masculino ou também tem o feminino? Tem o feminino também. O feminino, como é, se trata de um insumo mais caro e muitas das mulheres não sabem usar, então, sempre que a usuária do serviço pede, a enfermeira ou a técnica pergunta, sabe usar? Se não sabe usar ela, demonstra como se usa, né? Mas não há uma limitação, ele só não é oferecido, porque é um insumo mais caro e que as pessoas, muitas vezes, não estão familiarizadas com o uso. E sobre esse exame, o exame para detectar AIDS, que é o vírus, que é na hora, né? O teste rápido. O teste rápido. Como é que é o acesso? Sim, esse exame já está, o teste já está descentralizado, né? Todas as unidades de saúde se realizam, assim. O cidadão vai lá, a pessoa vai lá, o usuário do SUS vai lá e em meia hora ele faz o resultado. É 100% de confiança, se preste com... Sim, sim. É uma versão muito atualizada, assim, isso não tem problema. Porto Alegre é a capital brasileira, como eu falei na abertura do programa, que tem a maior incidência do vírus da AIDS, né? Entre as capitais. Quem são essas pessoas? São homens, mulheres, são negros, brancos? Quem é o maior índice? Se desconstituiu aquela ideia já há muito tempo de grupos de risco ou de populações de risco, né? Que no início da epidemia ajudaram, contribuíram muito mais com o preconceito e com vários entraves na luta contra a AIDS do que com o seu enfrentamento. Mas hoje nós temos uma epidemia generalizada, né? Ela atravessa várias populações. Existem populações que são mais vulneráveis, né? E nisso se encontram as populações de jovens e também uma crescente femininização, né? Isso, é um aspecto da epidemia na cidade, né? São mais mulheres, mais jovens se contaminando. E por que existe isso? Ainda existe aquela máxima de, ah, comigo não acontece, acontece só com outro? Eu acho que muito, muito é isso, né? Eu acho que existe um agravante maior que a ausência da discussão da AIDS nos meios de comunicação e nas agendas políticas mesmo, né? Como prioridade de governos de forma articulada. Hoje nós temos uma ação bem efetiva e bem forte no município de Porto Alegre, só que existe desarticulação de uma forma maior, pensando a saúde como um todo. Mas acredito que muito, muito tem a ver sobre esse moralismo e os preconceitos também de que com o outro eu estou seguro, né? Porque as minhas práticas não... isso nunca vai acontecer comigo. Existe uma fantasia de que o outro é mais generalizado. Esse já é o primeiro preconceito, né? Que nós estávamos falando no bloco anterior. E como é que, nos postos de saúde, além do exame, do preservativo, existe apoio psicológico também a essas pessoas? Ah, sim. O que a gente chama... sim, tem um apoio, assim, né? Porque após um resultado, assim, a pessoa não pode... algum impacto tem na sua vida, assim, né? Então há um encaminhamento para os serviços, né? O serviço de psicologia também, né? Funciona como uma retaguarda, assim, para minimamente garantir que essa pessoa entenda, assim, ou quer. E a gente tem que pensar também que a AIDS tem um tratamento, assim, mas a pessoa, o usuário precisa aderir a esse tratamento, assim, né? Isso parte da vontade individual, assim, do desejo da pessoa aderir a esse tratamento. Mas os profissionais estão lá para garantir, assim, que a pessoa seja informada e que ela saiba que tem possibilidade, assim. Porque no começo da epidemia, quando o Sandro falou que tinha essa coisa da população disso, a AIDS era uma certeza de morte, né? Agora a gente sabe que não é mais isso, assim, né? Há 30 anos da epidemia, a gente tem inegáveis conquistas, assim, mas o problema é que como, ao mesmo tempo, isso se banalizou, assim, durante um tempo, isso saiu da mídia, deixou de ser veiculado. As pessoas, acho que principalmente essa juventude que não teve contato, assim, com... Com a urgência da AIDS, né? Com a urgência da morte. Da morte, né? Não teve referências, não tiveram, assim, Cazuza, Lauro Corona, pessoas que eram ícones e que, de alguma, né, nos colocaram em choque com essa realidade, que a AIDS mata, assim, e que agora é essa questão da epidemia. Generalizada, como o Sandro falou, tem um recorte de idades, então, muito diverso, a população de terceira idade também se infecta, né? Então, acho que é tudo... são muitas questões que se afunilam aí. É, dá pra gente pensar na questão da epidemia de AIDS como uma epidemia de ordem cultural também. Ela não é só uma questão médica, porque ela envolve formas de ver a vida, formas de se relacionar com a vida. E tem questões religiosas que se atravessam, tem questões culturais, tem questões locais, questões de machismo, questões de preconceito. Então, não é um vírus ou uma doença que a pessoa é considerada coitada, muitas vezes, assim, por desenvolver. Existe um moralismo que ainda perpetua de que, ah, se a pessoa se infectou com o HIV, com o vírus, é porque alguma coisa... Se descuidou, não é? Se descuidou, ela é uma irresponsável. E não é desse jeito, né? E o tratamento, o Coctel, que é a medicação, é disponível gratuitamente pelo SUS? Como é que o acesso... Sim, a pessoa é cadastrada, assim, né? E a partir disso aí, ela começa a receber a medicação, assim, né? E ainda é aquela medicação forte que a gente ouvia, que a gente lê sobre no passado, ainda que ela... Apesar que as pessoas ficam mal no início, como é que é essa... Esse tratamento, ele é... Ele ainda tem muitos impactos na vida da pessoa, né? Não como no início da epidemia, né? Que muitos medicamentos ainda estavam em fase de experimentação, assim, mas existem efeitos colaterais ainda bem fortes, assim. Então, é uma vida... Depois da descoberta, dá para uma sorologia positiva, para o HIV, é uma vida com muito comprometimento, assim. Tem que aderir mesmo o tratamento de forma certinha. Sandro, esse projeto lá no bairro Restinha, que está começando aqui em Porto Alegre, faz parte do projeto Conexões, né? Isso. Que você falasse um pouquinho do projeto. Então, Conexões, ele tem esse recorte de trabalhar com juventude. Na verdade, o nome dele é Conexões, Interações entre Saúde, Juventudes e Sexualidades, né? Porque, quando se fala desse caso da epidemia, a gente tem que falar com todo mundo, indiferente da sua orientação sexual e de questões de gênero também. Diferente de saúde, mulher ou das suas orientações. Ele tem como principal objetivo fazer com que informações sobre HIV AIDS, então, voltem a fazer parte do cotidiano das pessoas. E, principalmente, fazendo sentido para essa gurizada, que, como o Claudio colocou, está muito distante dessas questões e não vê essa urgência. E, realmente, quando você está começando a sua vida sexual, a sua vida afetiva, é tudo muito urgente, é tudo muito rápido e tudo muito intenso, assim. Tem muita verdade. Então, é importante que, desde o início dessa vida ativa sexual e afetivamente, que o jovem já tenha informações para fazer suas escolhas de forma equilibrada ou de forma que o contente de forma melhor, assim, né? Então, esse projeto tem um foco bem grande em comunicação, nessa parte de comunicação corpo a corpo, no bairro, assim, comunicação comunitária e também no espaço da internet, né? Que é um espaço que a gente não pode deixar de lado. E hoje, todo jovem tem acesso, praticamente? Todo mundo, mas a grande maioria dos jovens tem acesso. A grande maioria tem, né? E por mais que a gente pense, ah, mas talvez num espaço mais empobrecido, não haja acesso. Não, todo mundo acessa. Grande parte da população acessa de alguma forma, seja numa lan house ou seja no seu celular ou... Os meios de comunicação, eles estão muito facilitados. Na própria escola. Na própria escola. Então, é um espaço bastante potente para irradiar essas informações sobre saúde, cuidados, sites. Ok. Sandro, Cláudio, muito obrigado aqui pela presença no Cidadania. Agradeço muito também a você, a sua companhia, a sua audiência, lembrando, né? Desejar sucesso nesse projeto do grupo, né? Para diminuir esses casos aqui de AIDS em Porto Alegre, que é a capital que ainda mais tem incidência no Brasil. Cidadania volta amanhã. Tenham todos uma boa noite. Até lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti